Ai meu Deus do céu, vai ser tão emocionante. Com o final da saga chegando logo ali, a gente resolveu fazer uma conversinha com essa galera que já tá ó só no chororô, se preparando para o triste fim. A galera já tá ranhenta com lencinhos e a gente preparou essa matéria, então vamos ver como eles estão lidando com a eminência do fim. Eu comecei a acompanhar a série primeiro pelo filme, pelo fato de eu também ser muito nova. E após o primeiro filme, fiquei muito interessada pela história, aí eu comecei a assistir o filme e ler o livro. Adoro a série porque, na minha opinião, é uma série realmente que traz valores para as pessoas. O amor é uma magia, o amor protege, o amor protegeu o Harry desde quando ela era criança e continua protegendo mesmo depois de que esse feitiço, essa magia, deixou de existir. O filme evoluiu para melhor, mas houveram mudanças sim. Os atores mudaram, os diretores mudaram e isso causa mudanças no visual do filme. Eu acho que o filme amadureceu junto aos fãs pelo fato de acompanhar uma geração inteira. Desde criança, assim, aos 11 anos, ele foi crescendo e... Deixou de ser uma criancinha que não sabia nada do mundo da magia, não sabia nada de maldade. Ele foi crescendo com o tempo e vendo mais a vida adulta. Toda criança precisa de uma imagem, toda criança tem uma princesa para se espelhar, um príncipe, um herói. Pelo cenário de ter um castelo, de ter muitos conflitos, substituiu os outros heróis na minha vida, os outros contos de fada. Foi meio que o meu conto de fada, foi a minha infância. Minha expectativa para o último filme é muito ansiosa. Tem que ter uma chave de ouro, assim, sem deixar nenhuma pontinha solta, porque acho que todo mundo espera isso. Bom, eu vou ficar muito triste, porque vai ser um vazio muito grande. Eu vou ler todos os livros de novo, vou assistir todos os filmes de novo. Vai ser muito difícil agora. Acho que a primeira vez que eu assisti o filme vai ser muito emocionante, porque todos os filmes eu assisti em estreias e sempre me emocionei. E nesse filme, por ser o último, com certeza eu vou ficar muito emocionada. Tudo realmente tem que acabar, mas no íntimo de cada fã, todo mundo sabe que não acabou. É meio que um misto, é muita ansiedade para ver como que ficou o resultado final, mas também aquela tristeza de que a gente não vai ter nada inédito ainda. A galera pode ficar assistindo em looping.